Agora a gente vai direto ao vivo, só que desta vez com a Tiara Castilho. É que a Saneago vai voltar a fazer cortes para quem não pagar a conta em dia. É isso mesmo, Tiara, que fala direto aqui da nossa central da TV Serra Dourada. É isso mesmo, viu, Lucília? E essa notícia vai, em especial, servir de alerta para você que está com a conta de água em atraso, gente. Até o dia 30 de setembro, ou seja, até amanhã, é preciso, então, você regularizar esse débito junto à Saneago, que divulgou que a prorrogação da suspensão de cortes de água vai somente até amanhã. Desde o início da pandemia, no mês de março deste ano, a Saneago, então, suspendeu os cortes. Mas, agora, avisou que a partir de amanhã, se você estiver devendo ainda, precisa, então, regularizar. A taxa de inadimplentes no estado de Goiás é de 14%. Então, fica a dica aí para você não ter a sua água cortada. Volto com vocês. Obrigado, Tiara, pelas informações.